Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do quinto episódio dessa quarta temporada de The Handmaid's Tale. E eu preciso dizer que, assim, foi um episódio emocionante. Fazia um bom tempo que eu não me emocionava tanto com o episódio de The Handmaid's Tale. E ok, eu sei que os três primeiros episódios tiveram alguns acontecimentos muito difíceis, mas, de fato, esse foi o primeiro episódio da temporada que me fez chorar. Sim, mas, enfim, a gente teve também uma demonstração, né, de que dá sim pra mostrar Gilead e mostrar outras coisas além disso, né, mostrar como anda Chicago, a Resistência, ou melhor, existe Resistência por ali? Enfim, eu acho muito interessante como esse episódio fez algo que já fazia muito tempo que eu queria ver, que é esse lado de quem está fora de Gilead, mas não está no Canadá. A vida das pessoas que estão ali, no foco da guerra. E esse episódio mostrou muito sobre isso. Mas, antes da gente chegar nisso aí, na June, na Janine, eu acho que a gente tem que falar de lá de Gilead. A gente tem que falar do Nick, do Lawrence e da Tia Lídia. Porque esses três, ai, ai. Uma das coisas interessantes que a gente pôde observar nesse episódio, e que eu acho que está ali, né, no ponto de transição entre The Handmaid's Tale e os testamentos, né, o conto da Aya e os testamentos. Porque, assim, a série começou, enfim, baseada, né, inspirada no livro O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Mas, no meio do caminho, né, a Atwood resolveu lançar um novo livro, que eu já li. E eu acho que a gente está começando a ver a transição, né, esse período, assim, de que as coisas vão acontecer até o momento que elas chegam, de fato, ao que a gente lê em os testamentos. Eu, de fato, não acho que a gente vai realmente ter todos os acontecimentos de os testamentos dentro da série. Mas eu acho que a gente vai começar a ver um encaminhamento, né? E eu acho que esse foi o primeiro momento. A gente viu a tia Lídia ali, ela não está na posição de sempre. Ela foi meio que destituída, né, do seu cargo. E ela está ali se exercitando. E a gente viu o lugar onde as tias, elas ficam. E, nossa, que lugar horrível. E eu digo que é um lugar horrível porque, assim, todo mundo se detesta ali dentro. É um lugar onde as pessoas estão ali unicamente pelo poder. É um jogo de poder. E ver a Lídia conversando com a tia Ruth foi muito isso, sabe? Aquele momento, assim, de satisfação em que a outra tia finalmente pode chegar e dizer pra tia Lídia, assim, Poxa, não vou fazer nada por você. Porque não preciso. Não sou obrigada. Então, assim, tem esse jogo de poder entre aquelas mulheres. E é isso, a Lídia sente que ela está perdendo. Que ela está num lugar péssimo. E o que é que ela faz? Vai ameaçar o Lawrence. O Lawrence que, logo no início do episódio, vai lá conversar com os outros comandantes. Ele perdeu o lugar dele, né, na bancada. E ele vai conversar com aqueles homens. E diz que acha que é a hora de cessar fogo. Gilead está ficando sem comida. E que acha que é o momento da guerra dar uma pausa, uma trégua, pra depois voltar com mais força. E todos os comandantes, incluindo o Nick, dizem que não. Não faz o menor sentido. E, enfim, o Lawrence tenta falar com o Nick, dizer que, assim, o ideal seria acessar o fogo. A June está ali. E se o Nick se importa tanto com a June, por que é que ele não está fazendo por onde, né? Ela está a salvo. O Nick diz que ele não saberia se a June estivesse lá. Mas o Lawrence planta a pulga atrás da orelha do Nick. E aí, um adendo que eu preciso fazer é que é assim. Eu já reclamei do Nick aqui outras vezes. Eu já defendi o Nick em outras temporadas. Eu fiz um vídeo só pra falar sobre a trajetória do Nick, né? Mas foi antes da terceira temporada. Então, esse vídeo precisa ser atualizado, porque muita coisa aconteceu. Mas, até antes da terceira temporada, a gente via o Nick como uma pessoa, assim, com muitos pecados, com muitas coisas erradas, mas que estava tentando mudar. Nessa altura do campeonato, eu não defendo o Nick de jeito nenhum. Ah, ele ama a June. Ok, eu acho. Até que ele ama. De um jeito muito torto, sabe? De um jeito muito errado. Porque, assim, ele ama a June, mas como eu já citei em outro vídeo, o amor dele só importa, assim, desde que ele esteja ali na sua posiçãozinha de poder e ele não abre mão disso. E, na verdade, eu acho que The Handmaid's Tale não tem nenhum homem que seja bom e que seja interessante. Não venham me dizer que, nossa, mas o Luke é maravilhoso. Filha dele tá lá dentro em Gilead, sabe? E ele não tá fazendo porcaria nenhuma. Ele só faz reclamar e sofrer. E sofre mais um pouco, reclama mais um pouco. Ele tá há anos no Canadá e ele nunca se mobilizou de fato, sabe? Pra ir pra luta. Se ele realmente quisesse fazer alguma coisa, ele ia tá ali, na frente do batalhão, sabe? Na frente da guerra, na linha de frente. Ele podia nunca mais encontrar a June. Ele podia nunca mais encontrar a Hannah. Mas ele ia tá tentando fazer o máximo possível. E, na verdade, ele é mais um dentre tantos homens covardes e que estão ali vivendo a sua vida e dizendo, nossa, mas eu me importo tanto com as mulheres, mas que, na prática, não fazem absolutamente nada. E o curioso, quando a gente para e pensa nisso, é que, assim, não tá muito longe da realidade, né? De fato, é uma realidade que a gente, como mulher, convive diariamente. A proporção pode ser diferente, mas a maioria dos homens não está disposta a abrir mão dos seus privilégios como homens dentro da sociedade. Eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos que, enfim, é homem. E não é nada direto a nenhum de vocês, mas, de fato, a gente vive numa sociedade que privilegia homens em detrimento das mulheres, né? E eu acho que The Handmaid's Tale, botando todos esses homens que não fazem nada de bom, só reforça isso. É muito proposital que esses homens, mesmo os aliados, sabe? Eles sejam tão problemáticos, porque funciona muito assim, né? Então, eu achei interessante como Nick é esse homem que diz pra todo mundo o quanto ele ama a June e o pior, né? É sempre ela a culpabilizada. Ele tá ali como comandante, mas as Martas que ele encontra dizem que ele tá melhor sem a June, que todo mundo que se aproxima dela acaba na parede, no muro, né? Ele fez um monte de absurdos, ele já matou pessoas, ele tá ali sendo o líder, né? De alguns... Enfim, de algumas situações bem complicadas, né? De Guilher, dos soldados de Guilher, mas, no fim, ele ainda sai como bom moço. E a June é horrível. E eu acho, sim, que a June fez um monte de coisa errada, mas é curioso, né? Como ela tentar salvar a filha, tentar salvar outras crianças de Guilher, ela, mesmo pelas outras pessoas ali que desejam a mesma coisa que ela, é interessante observar como, no fim, ela leva a culpa e um cara como Nick, que tá ali, mandando soldados matarem pessoas inocentes, ele não leva a culpa de nada. Mas, o Nick foi contra o Lawrence. E aí, quando a tia Lydia, né, vai lá e diz pro Lawrence que ela tem coisas sobre ele e que isso poderia prejudicá-lo, então ele teria que ajudar ela a voltar, né, a ter o cargo dela, a botar ela na posição de sempre ali com as aias, ele pensa Hum, eu posso usar essa mulher também. E pra isso, ele decide que, tipo, ele não tá nem aí pra June. O que eu sempre soube, o Lawrence não tá nem aí pra ninguém, ele não tava nem aí pra mulher dele, ele vai tá preocupado com a June, sabe? Ele é só mais um dentre vários homens horríveis ali em The Handmaid's Tale. E o que acontece é que o Lawrence consegue, ameaçando outras pessoas, né, outros comandantes, ele consegue o lugarzinho, né, dele ali na bancada, né, dos comandantes, dos líderes de Gilead, e ele apronta uma pra cima do Nick, que, enfim, tinha acabado de descobrir que a June, sim, estava em Chicago e agora vai ter que bombardear a Chicago. E o que é que o Nick faz? Como sempre, ele faz o que é pior pra June e ele bombardeia Chicago. E aí a gente acaba tendo situações bem interessantes quando a gente passa pra olhar Chicago e é algo que eu queria ver há muito tempo. Eu queria que a temporada passada tivesse sido mais focada nisso, né? A gente tem a June e a Janine ali, né, naquele lugar, junto com o Steven, que é o líder do... daquele grupo, né? E aí o cara é um babaca. A Janine tá lá, né, se relacionando com muitas aspas, tá? Mas ela tá ali se relacionando com esse homem e ela adora dizer que, nossa, é consensual, mas não é consensual, de fato. Ele disse que elas só podiam ficar ali se uma delas prestasse favores a ele. Como a June não fez, a Janine foi lá e se sacrificou. E, como já é comum da Janine, né, ela cria uma fantasia pra que ela possa lidar com a realidade. então ela meio que criou um romance. E aí ela acha que tá apaixonada por ele, que ele é uma pessoa legal e aí é isso, né? Eles tão lá juntos e ela consegue até bastante coisa com ele, mas, de fato, ele é um babaca. Ele é mais um homem babaca dentre tantos homens babacas em Gilead. É interessante que esse episódio mostra muito isso, né? Como tem homem horrível em The Handmaid's Tale. Como a gente não tem homens bons em The Handmaid's Tale. Ok, teve o cara que deu um mapa pra June porque ela decidiu ir embora de Gilead, ó. Ela decidiu ir embora ali daquele lugar que ela tava e disse pra Janine, eu vou embora. A Janine disse que não, que não ia, que ia ficar ali. E, nossa, foi super emocionante a cena das duas se despedindo. Sabe, na verdade, eu acho que antes disso a gente já tinha uma cena emocionante, mesmo as duas tendo seus momentos de desavença. é muito bonito o laço que aquelas mulheres têm porque elas passaram por muitas coisas horríveis juntas, sabe? Então, é muito incrível ver como elas de fato se importam uma com a outra. Mesmo que elas digam coisas e façam, às vezes, coisas questionáveis, elas estão ali também, né, no modo de sobrevivência. Elas são duas sobreviventes, duas lutadoras que passaram por tantas violências que, assim, só de pensar é doloroso. Então, é muito bonito ver como, apesar de tudo e delas serem pessoas tão diferentes, porque, de fato, a June e a Janine são muito diferentes, mas elas têm um laço. Então, é muito bonito ver que, mesmo depois da Janine tendo se despedido da June, ela volta, né, e lembra que lá em Gilead elas são educadas, né, a ser aias e uma das coisas é que aias nunca andam sozinhas. E elas não são mais aias, mas elas são duas amigas e são duas mulheres que estão ali lutando para sobreviver e que estão juntas. Elas, de fato, não estão sozinhas. E quando a gente para para pensar, naquele contexto, uma só tem a outra, porque a Kelly Steven não está do lado delas. As outras pessoas ali, de fato, elas não estão do lado daquelas duas mulheres. Elas nem conhecem aquelas duas mulheres. Elas não têm ideia do que aquelas duas mulheres já passaram. Então, é isso. Elas têm uma a outra. Só que o que acontece é que bombardearam Chicago e elas estão ali no meio do bombardeio. E, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer de agora em diante. A Janine ainda não foi achada. Pode ser que no próximo episódio a gente encontre a Janine. A gente não, né? A June encontre a Janine. E eu confesso, eu não aguento mais ver a Aya morrendo. Eu sei que ela não é mais Aya, mas assim... Gente, é sério? Já mataram todas as outras? Vão matar a Janine também? Por favor, sabe? Eu espero que The Handmaid's Tale tenha o mínimo de cuidado e de, enfim, amor pelo público e não matem a Janine. Eu não passei quatro anos acompanhando essa mulher sofrer. Ela perdeu um olho, gente, sabe? Então eu espero que encontrem a Janine, que ela fique bem e que ela possa ser resgatada porque o que é que acontece? Em um momento que, assim, eu realmente chorei e que terminaram com a música que deixou tudo ainda mais emocionante e a versão da música que a série colocou deixou tudo ainda mais emocionante é que a Moira encontrou a June. E, assim, é surreal pensar, né? Depois de tanto tempo e de tudo que aconteceu elas eram melhores amigas e agora elas têm vidas completamente diferentes mesmo as duas tendo passado pelo inferno que foi Gilead mas cada uma passou pelo seu inferno pessoal, né? E foram situações diferentes então é incrível ver aquele momento. E eu fiquei muito emocionada e teve um impacto em mim que eu nunca ia imaginar e foi muito bonito. Dito isso, a gente tem o final do episódio, né? e não sabe o que acontece então eu espero que realmente a June ela não faça nenhuma bobagem eu sei que ela quer lutar mas eu espero que ela vá para o Canadá que ela permita a Moira, né? Meio que salvar ela ela pode depois e lutar mas, assim, eu queria muito que ela tivesse esse momento, né? De sair de fato de Gilead de... que ela está ali nos Estados Unidos, né? Chicago é... nem é Gilead mas também não deixa de ser ainda é território é território dos Estados Unidos, né? Eles estão em guerra mas não é território oficial de Gilead mas, então, eu espero que ela saia daquele lugar que ela tenha pelo menos um minuto para pensar nas coisas eu acho que a série vai andar para trás se a June acabar sendo mais uma vez capturada por Gilead sabe? e eu não aguento mais essa série dando passos para frente e depois voltando atrás e principalmente num momento como esse que a série realmente avançou e a gente viu tanta coisa e tem tantas possibilidades então, eu realmente espero que The Handmaid's Tale continue seguindo esse caminho porque está um caminho muito bom e é isso a série parece que está ali se reinventando então, tem possibilidades sabe? Esse showrunner esses roteiristas eles sabem escrever a direção foi linda inclusive e enfim tem como ser uma série muito boa e eu espero que eles não deem passos para trás que eles não façam a June voltar para Gilead se ela quer pegar a Hannah ela precisa fazer isso de forma inteligente e voltar para Gilead não é inteligente então é isso eu gostei muito do episódio de verdade acho que deu para perceber é que eu achei realmente um episódio emocionante e que pega a gente captura a gente e as nossas emoções de maneiras muito sutis né? assim nos momentos da June com a Janine para ir no final dar aquela sacudida sabe? no espectador porque ninguém esperava pelo menos eu não esperava a Moira resgatando a June eu sei que teve o trailer e enfim eu analisei várias coisas né? de dois trailers que saíram mas assim eu realmente não esperava esse encontro e esse encontro foi tudo que eu queria então é isso comenta aí embaixo o que você achou do episódio se você também gostou tanto dele quanto eu gostei o que você está achando dessa temporada se você está achando que ela realmente está avançando e é isso se inscreve no canal para mais vídeos de Handmaid's Tale e não esquece que eu tenho um apoia-se vou deixar aqui no box de descrição se você acredita no conteúdo aqui do canal tem várias recompensas tem uma newsletter muito legal onde eu escrevo sobre várias coisas da cultura pop faço umas análises de enfim várias coisas sempre trazendo umas reflexões do tipo de reflexão que eu trago aqui no canal então vai lá dá uma olhada tem várias recompensas e todas as minhas metas elas são retornáveis aqui para o canal então é isso tchau 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 tchau